Se você fosse uma sobremesa, o que você seria? Ah, eu seria um brownie. Por quê? Porque é um bolo que claramente deu errado, mas encontrou seu lugar no mundo. Eu hoje não quero fazer nada. Hoje eu quero fazer o quê? Comer, beber, tomar conta da vida dos outros e não quero me estressar. Ô vizinha, é cheia de comida aí? É, é aqui, oi. Nossa, então você é uma panela véia, faz comida boa? Eu sou panela véia não, cabudo. Vai dormir. Vai, vai beber, bolo. Você tem medo de voar? Tem, tem. Tem? Tem. E essa vassoura aqui é pra quê, então? É, você vai. Aqui, ó. Tem logo o que eu vou fazer. Posso me, posso me redimir aqui com você? Foi, que saiu assim, foi espontâneo, sabe? Ah, foi? Ah. Posso? Tá, sim, vai. Eu não sou martelo, mas eu desamaçaria essa panela véia. Sai daqui, bolo. Vai, casca fora. Eu vou amassar a sua lata daqui a pouco, você vai dançar não, tá? Vai, vizinho, segue seu rumo, vai. Eu tenho um pai de volta. O que é o pai de volta? E onde que tu acha que tem o pai? O pai, tá na tua barriga. O que que tu acha que eu fiz? Tu comeu, pai. Eu não comi teu pai. Eu comeu sim. Por que tu acha que eu comi teu pai? Vai no sangue. Vai no sangue. Vai no sangue. Vai no sangue.